Galera, esse mato que eu sempre pensei que só eu andava, tem alguém andando. Galera, na realidade, não sei se vocês vão andar para ver o rastro. Esse é o rastro. Galera, eu não sei se vocês, se na localidade de vocês é como aqui. Galera, aqui o povo anda muito no mato. Apesar de ser um povo que não precisa andar no mato, eles andam. Galera, isso aqui me preocupa muito. Você sabe por que me preocupa, galera? Galera, é porque os animais estão ficando cada vez mais difíceis de filmar. E além da preocupação com os animais, tem as câmeras que eles podem encontrar, galera. Galera, falando em câmera, eu quero interar mil inscritos para bater a meta de comprar uma nova câmera. Como eu falei, galera, eu vou comprar a própria câmera, viu? Não vai ser vocês, não. Só que eu queria uma conquista quando tivesse mil inscritos. Olha aqui, galera, ó. Ó, cortado, ó. Olha aí, ó. Viu? Cortado, galera. Vários rastros aqui. Isso me desanime muito, galera. Temos já seco. Ó, rastro. Rastro de... Galera, isso me preocupa muito. Muito rastro aqui mesmo, muito. Mas, aparentemente, é de uma única pessoa. Galera, eu instalo câmera de trilha nesse local. E com essa quantidade de rastro aqui, fica meio difícil. Mas, aparentemente, a pessoa foi... Não dá nem para entender. Às vezes, parece que ele está indo. No mesmo sentido que eu. E, às vezes, parece que ele está voltando. Galera, eu estou filmando aqui. E vou postar no canal esse vídeo. Tudo cortado ali, ó. Galera, eu não sei o porquê. Às vezes, o povo aqui faz caieira. O povo... ...fai roça. Mas, aparentemente, esse mato aqui... ...não tem nada feito. Esse caminho aqui... ...é um caminho longo. Galera, eu entendi. Aparentemente, a pessoa veio... ...nesse sentido. Depois, voltou. Certo. As casas aqui ficam bem longe. Lá em cima, tem uma curva... ...que pega uma estrada grande... ...conhecida como a estrada da Timbaúba. É conhecida como o caminho da Timbaúba. E esse caminho... ...ele é bem longe até chegar nas casas. Mas, aparentemente, a pessoa está vindo por lá. Vem... ...fai o percurso todinho. E depois volta. Veja só. Esse rastro aqui, ó. A pessoa... ...foi nesse sentido. E esse bem aqui, ó. A pessoa voltou. Certo? Porque isso me preocupa... ...em questão aos animais, viu? Em questão aos animais. Olha, isso aqui é uma moita... ...de croatar. Vocês conhecem? Umas espadas bem grandes. Vou mostrar pra vocês. Olha aí, galera. Olha, ó. É umas espadas... ...bem grandes mesmo. Viu? Isso é um pé de croatar. Certo? Bem aqui embaixo... ...é... ...tem uma casa de maribondo. Maribondo chiador. Quando a gente... Quando a gente faz barulho... ...eles... ...voam, se assanham. Pois é, galera. Grande, né? É bem grande. Fala... ...a volta. Aqui tem um cheiro estranho. E bota estranho nisso. Vou sair daqui. Galera... ...eu tava mostrando pra vocês... ...o pé de croatar. E... ...apareceu um cheiro assim... ...estranho. Um fedor, né? Na realidade. Então... ...como eu não ando armado... ...eu preferi sair de lá. Né? E... Galera... ...para você ter noção... ...o caminho onde eu tô andando aqui... ...era totalmente fechado. E essa pessoa... ...abriu o caminho todo. Brocou, né? Então... ...essa pessoa... ...tá andando bastante aqui... ...porque se fosse um... ...algo... ...por acaso... ...e não teria cortado... ...tanto... ...um pau como ele cortou... ...ter abrido o caminho. Né? Então vamos continuar aqui. Vamos andar. A chance de eu encontrar com essa pessoa... ...é grande... ...porque o raço tá bem vivo. Mesmo já assando... ...quais seis horas ainda tá. Galera... ...sépe ando... ...nesse horáriozinho. Eu gosto de andar nesse horário. Geralmente... ...o povo não anda. Tem medo... ...né? Que já tá escurecendo... ...ai... ...é mais difícil me deparar com alguém. Vamos lá? Pois é galera... ...vou... ...tô mostrando aqui pra vocês o estrago... ...que foi feito... ...tudo cortado... ...e eu tô mostrando pra vocês... ...pra vocês verem que nem tudo é fácil, viu? Galera... ...que o povo... ...caça... ...desmata... ...destrói a natureza, galera. Poucos são como eu... ...ou praticamente... ...ninguém... ...só eu mesmo. Galera... ...eu não estou matando animais... ...eu não estou... ...cortando... ...não estou destruindo a fauna. Eu tô mostrando pra vocês aqui a beleza... ...do espaço natural... ...com os animais da região... ...mas... ...eu conheço pessoas, galera... ...que... ...matam rolinhas... ...mata até passarinho pequeno... ...passarinho que não tem... ...fundamento algum matar. Só por diversão, galera. Então galera... ...por favor... ...se compartilha esse vídeo... ...se inscreve no canal... ...para a gente poder... ...divulgar a nossa fauna aí pra fora. Viu, galera? Galera, eu vou continuar por aqui... ...vou encerrar esse vídeo... ...e fui, galera. Um abraço... ...no fundo do coração mesmo... ...e tamo junto.